Música Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente aqui com o Diablo 3, beleza? A gente tá pra entrar aqui no Covil das Bruxas E eu só queria lembrar vocês que a gente tá tendo vídeo todos os dias às 10 e às 2 da tarde, beleza? Se não é inscrito, inscreva-se e deixa a sua avaliação aí, ou um like ou um deslike Que tanto faz, já ajuda bastante no canal, beleza? Como eu tinha previsto, né, mate Magda, então vamos matar ela, agora Eu imaginei que seria ela mesmo aqui Faz muito tempo que eu upei a minha caçadora de demônios aqui E eu não me lembrava direito como era A hora da sua morte está se aproximando Não importa Enquanto você me caçava A guarda imperial de Belial Capturou sua bruxa Léa Logo, Belial terá o poder dela Será? Será? Um mais perto aqui pra Ah, eu ia tirar uma foto dela, mas Foi Sem muita enrolação Tá, vamos ver o que dá pra gente jogar fora Isso aqui E Isso aqui Quando eu entrei, o culto ainda era fraco e indolente Os líderes se contentavam em não fazer nada Enquanto os males supremos estavam aprisionados Eu convenci outra bruxa a me ajudar a envenená-los E juntas, nós assumimos o controle Ela Foi embora alguns anos depois Mas eu continuei arregimentando o culto Para a maior glória do Lorde Belial Bom, galera, é isso A gente matou ela bem de boa Bem tranquilaço mesmo E a gente precisa voltar pra onde? Pra cá O lugar é esse Vamos voltar pra cidade aqui Vamos voltar pra cidade Isso Beleza Beleza Agradeço, mas não Beleza Já aproveitei pra limpar minha bag Agora vamos conversar com o Tirael aqui Vamos lá então Vamos para a cidade Vamos para o portal Olha o portão O cara falando que eu matei ele por causa da minha armadura Nada a ver, mano Ah, ele vai estar receptivo? Bora Eu levarei você até o palácio Bora Vocês são corajosos em requisitar uma audiência comigo Os guardas dizem que vocês são os responsáveis pelo massacre dos aldeões em Alcarnos Seus guardas mentiram Se vocês são inocentes Por que mandaram uma espiã vasculhar meus esgotos? Traga-me aqui Vamos matar as guardas Então, sabia? Tá, desgatamos a Leia Agora Deu fora daqui Eu cubro sua fuga Obrigada Agora temos que ir aos esgotos Quando chegarmos lá Eu explico pra você Vamos embora Olha quantos bichos a gente tem junto com nós Isso que é massa do incromante Bicho, ele faz um exército, tá ligado? Muito bom, cara Deve haver uma entrada para os esgotos por aqui Ah, eu sei que essa é a entrada Mas eu preciso matar a galera aqui Ou não precisa Vamos embora Ah, meu amigo O que o cara ia falar? Os amaldiçoados nasceram quando uma peste necrótica se espalhou pelo que é gestão um século atrás Os infectados assistiram impotentes à própria carne enegrecer e morrer Nem os remédios mais fortes conseguiam deter a necrose No fim, eles entraram num estado de dormência E seus corpos foram empilhados e abandonados nas sombras Onde nada os perturbaria Beleza, era isso que eu queria ouvir Eu vou explorar pra parte de baixo ali Que é onde a gente não foi Só os mais talentosos magos são capazes de evocar um esqueleto guardião É preciso um imenso poder para erguer o delgado construto a partir dos reagentes corretos E ainda mais para mantê-lo em pé Nas mãos de um mestre, contudo Tal guardião pode se tornar uma arma poderosa que defenderá seu posto até o fim dos tempos Beleza, eu coloquei o bagulho dos esqueletos de novo Eu acho que vai servir melhor a gente Melhor do que aquela magia que solta Eu achei muito esquisito aquilo lá Quase não dá dano Ouro pinchado Primeiro para baixo, depois nós vamos para cima Ou não Porque aqui tem caminho Para cá também Para cá também tem caminho E agora para onde a gente vai? A gente pode ir para cima ou para baixo Vamos primeiro para cima ali Eu acho que para cima não vai ter nada Ah não, tem Tá, vamos voltar então e explorar o resto Fica aí molezinha esperando Senta se quiser A meus exemplares certos Mantenham uma bruxa ativa para até tua fame A dor na medida certa Soltará sua língua Lembrem o que aconteceu com o assistente do vizir Foi um passatempo deveras agradável, eu admito Mas por fim, o homem só deveria postar Onde se sente E resultar palavras sem sentido Eu lembro, o cara está falando para... Torturem, torturem sem dó Vamos entrar aqui então No poço inundado Olha lá Estão torturando a Leia Fale sobre a quebra negra das almas Nós sabemos das três das quais Os orados empreenderam os males supremos Para que serve esta aqui Seu mestre Belial tem bons motivos para temê-la Deixem ela em paz Se metendo Isso foi de boa né Tranquilaço isso aqui Vou dar uma explorada aqui para ver se não tem mais nada Tem uma quest ali embaixo Eu preciso falar com a Adria Agora sim Filha? Fale com a Adria no acampamento oculto Estranho Estranho, Deckard nunca ter dito por que parti Ele sabia que eu tinha ido combater os Lordes do Inferno E eu sabia que ele protegeria você Ele... se foi Então o destino quis que nos reencontrássemos O trabalho de Deckard O seu trabalho é minha batalha De acordo com os textos horádricos Restam apenas dois males Belial está aqui em Caldeon E Asmodan ainda vai se revelar Desse jeito Os guardas me perguntaram sobre essa pedra negra das almas Eu lembro que lia respeito no diário do meu tio Mas não parecia importante Que bobagem Ela é a chave para derrotar o mal para sempre Ela foi criada pelo mago Zoltun Kel Para prender almas demoníacas Ele foi um horadrim renegado Esquartejado pelos irmãos antes de ativar a Pedra das Almas Sua cabeça foi guardada no oásis de Dalgur Precisamos recuperá-la Se queremos usar a Pedra das Almas Para derrotar Belial e Asmodan Zoltun Kel deve viver novamente E aí? Eu tenho uma nova aliada A Bruxa Adria Ela acredita que a Pedra Negra das Almas Vai nos permitir derrotar os senhores do inferno Bem, isso é o que vamos ver Vamos ver, né? Assassino Torturador Monstro Estes foram os títulos concedidos a Zoltun Kel pelos Horadrim Embora tenha lhes custado muito Eles o mataram pelos crimes que havia cometido contra a natureza E o selaram no reino das sombras Eles tinham medo que o mago pudesse voltar Bom, galera, beleza A gente recuperou a Leia e a Adria Nesse episódio Eu vou deixar para encontrar esse portão do oásis No próximo episódio, beleza? Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor, se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis